Os jovens que estão envolvidos no Youth for Climate, a conferência sobre o clima que se realiza em Milão, receberam esta quarta-feira uma mensagem especial. O Papa agradeceu pelos sonhos e projetos e pelo facto de se preocuparem tanto com as relações humanas como com o ambiente. Francisco aproveitou a oportunidade para pedir aos líderes políticos decisões sensatas que possam promover uma cultura de partilha responsável. Mais uma vez o Papa Francisco sublinhou a importância de proteger o planeta. Não é a primeira vez que aborda a questão, já o fez em várias ocasiões no passado, mas esta mensagem terá um impacto nos jovens que organizam este encontro sobre o clima e que vão enviar uma recomendação à Conferência da ONU sobre as alterações climáticas, marcada para o início de novembro na Escócia. Agradeceu às gerações mais jovens a contribuição para a luta contra as alterações climáticas e salientou o facto da contribuição no presente ajudar a moldar o mundo no futuro. Francisco e os ativistas do clima de todo o mundo partilham a mesma preocupação, a necessidade de fazer algo de concreto em relação ao ambiente. Em 2015, o Papa escreveu sobre os cuidados com o ambiente, apoiando a eliminação gradual dos combustíveis fósseis para impedir o aquecimento global. O documento teve um impacto significativo na assinatura do Acordo de Paris na Conferência da ONU sobre Alterações Climáticas durante o mesmo ano. Em 2019, o Papa Francisco encontrou-se com Greta Thunberg, agradeceu-lhe por defender o clima e encorajou-a a prosseguir a sua luta. Pelo que sabemos, o Papa Francisco pensa viajar para a Escócia, onde no início de novembro terá lugar a COP26, a Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas. Giorgio Orland, the Euronews, in Rome.